Estamos de volta com Falando Nisso, hoje dicas de saúde para você tirar todas as dúvidas sobre a labirintite. Vai ligando, deixando as suas perguntas pelo Ligband ou então por SMS. Agora a gente falou em tratamento, a Sol inclusive perguntou se tem cura. Agora doutor, quanto tempo dura esse tratamento medicamentoso? É variável, vai depender da causa da labirintite, de como a pessoa respondeu ao tratamento e conforme ele vai, vamos dizer, sumindo os sintomas, você pode ir diminuindo ou tirando os remédios e passando até, às vezes, exercícios. Seriam aquelas medidas de prevenção. Ok. Tem mais uma ligação ao vivo de Cachoeira Paulista. Oi, Dê, tudo bem? Tudo bom. Diga lá, minha linda. Bom, é o seguinte, eu já há alguns aninhos, uns três anos mais ou menos, que eu venho ouvindo um zumbido no ouvido. E com isso, a minha vista também, quando dá esse zumbido, a vista fica tremendo. A gente anda na rua, parece que tá bêbada, né? Isso que não anda resto. E eu queria saber se isso é labirintite. Você nunca procurou ajuda? Nunca foi ao médico? Olha, eu fui no otorrino pra ver, porque inclusive, como é no ouvido esquerdo, tem problema também de audição. Ah, entendi. Vamos ver a orientação. A gente falou no intervalo sobre o zumbidinho, inclusive, né, doutor? Mas dá no ouvido só? Pode dar? Pode ser de um lado só. Não sabia. Então, o que que precisa? Quer dizer, a história clínica dela, todos os exames que nós vamos fazer e a gente vai afastando possíveis causas. Quer dizer, o labirinto, a parte do labirinto é responsável pelo equilíbrio. Ela tá junto, vamos dizer, na mesma peça do corpo da gente, que é a cóclea, que é a parte de audição. Então, alguma doença labiríntica, ela pode ter manifestações auditivas e de tontura do equilíbrio. Então, é importante ver, procurar o médico, fazer os exames pra ter um bom diagnóstico. Quer dizer, a pessoa pode, de repente, ter uma perda de audição se a labirintite não for curada, ou a perda da audição também pode levar a labirintite? Pode. E precisa, principalmente, afastar o que a gente chama de lesões centrais. Seriam outras alterações, né, não no sistema auditivo, mas de compressão ou comprometimento dos nervos, tanto auditivo como coclear, né, por alguma alteração central. Ó, é importante procurar um médico, né? Tem mais um Ligband, vamos lá. Oi, eu sou de Campos de Jordão e eu sinto uma pontua das vezes. Mas eu queria saber se, por exemplo, quando a pessoa tá com a intestina um pouco lá embaixo, se talvez isso pode implicar, porque às vezes não é nada. Eu tenho alguns sintomas assim, mas como eu não gosto de ser médico, não gosto de acreditar em doença, obrigado pela atenção, uma boa tarde pra vocês, parabéns pelo programa. Um beijo pra sociedade linda, Campos de Jordão. Ela tá meio tristinha da vida também. Esse estado emocional também influencia? É, geralmente o que a gente vê mais é a labirintite levar a esses estados. Porque a pessoa, às vezes, dependendo do tempo que tem a doença, ela vai se sentindo incapaz, fica ansiosa, com medo, fala, hoje eu tenho que pegar o filho na escola, será que vai me dar tontura ou não? Então fica com medo de sair de casa. Às vezes existe até a síndrome do pânico, a gente vê muito em jovem hoje, né, com esse mundo calmo, sem violência. Calmo, tranquilo. Você vê muitos jovens, às vezes, apresentando sintomas, pensa que é a labirintite e quando vai ver alguns desses, é mais um distúrbio, vamos dizer, psíquico, né, emocional, do que uma própria doença. No caso dela, por exemplo, uma ajuda psicológica, um psiquiatra, de repente ajuda... Eu sempre aconselho, passar no otorrino ou neurologista, afastar todas as doenças, aí por exclusão, ver essa parte emocional. Sempre bom, né? E agora a gente vai conhecer, não é só, a Vanessa. Ela sofre com a labirintite há algum tempinho. Confere. Boa tarde, meu nome é Vanessa Rodrigues. Eu comecei a ter labirintite aos 18 anos. Eu tive a primeira crise de labirintite dentro do mar. Eu estava com os amigos na praia e eu comecei a sentir uma tontura muito forte, que puxava, assim, para o lado. E aí, então, eu fiquei um pouco assustada, comecei a achar que fosse até anemia, que dizem que anemia deixa a pessoa também com tontura. E eu fui procurar o diagnóstico, fui no dentista, no neurologista, e somente depois de me encaminharem para o otorrino, é que eu fui descobrir, com um teste que eles fazem no ouvido, de jogar água, e eles descobriram que eu tinha labirintite. Eles acharam que podia ser de eu estar fazendo faculdade, pegar a estrada e ler um pouco, ler na estrada, então pode ter vindo daí essa desencarregada, a labirintite. Depois eu fiz o tratamento com remédio durante o período mais ou menos de seis meses. Evitei algum tipo de alimentos, evitei também viajar na estrada no banco de trás, procurar viajar mais no banco da frente sem olhar para os lados, e evitei também entrar no mar, que até hoje ainda o mar dá um pouco de tontura. Então, com o tratamento, eu hoje tenho uma vida tranquila, depois eu tive mais umas duas, três crises, e a abirintite não tem cura, mas ela tem o controle, e hoje é bem tranquilo, assim, só quando eu entro no mar ainda que eu sinto um pouco de tontura, mas nada tão forte. Então, eu acho que o conselho é para as pessoas que sofrem esse tipo de doença, de tontura, para procurar um médico especialista, porque ela não tem cura, mas ela tem um controle e dá para viver tranquilamente. Ela não tem cura mesmo, doutor? Ela pode sim se curar? Não, tem, né? Depende da causa. Cada caso é um caso. Por exemplo, nas doenças Menier, ou Cine de Menier, é uma doença que dá uma... a pressão do labirinto começa a alterar, e vem em ciclos, em crises, geralmente tem uma história familiar, uma das causas são aqueles distúrbios alimentares lá dos distúrbios... A genética também influencia? Também. Oh, meu Deus. Tem uma ligação, mais uma ao vivo. Alô, boa tarde, quem está falando com a gente agora? Boa tarde. Oi, quem é? Eu queria saber também que eu tenho problema de um barulho no vidro, no vidro. De vez em quando dá o barulho, né? E hoje, agora está bem atacado, me dá tontura, dá ânsia. E eu vou adotar um aquele remédio vertíquico. Eu queria saber se o que você faz bem ou não. Ok, minha linda. Bom, eu vou puxar a sua orelha, que eu não sei se você tem receita médica ou não, mas tem muita gente que chega na farmácia, o farmacêutico é sempre muito simpático, não estou condenando os farmacêuticos, mas não são médicos, eles não estão aptos a receitar a medicação. Esse remédio é bom para tontura, só pode levar que é tira e queda. Pronto, mascarou o problema. Está tratando o sintoma, mas está sem o diagnóstico, sem saber se tem perda auditiva ou não, se tem comprometimento. A gente não sabe, só por esses sintomas, se essa doença é só periférica, uma alteração no ouvido ou, por exemplo, um tumor comprimindo as estruturas do ouvido. Então, sempre tem que ter o diagnóstico para poder fazer o tratamento adequado. O zumbido pode ser um tumor? Pode. O neurinoma pode começar com o zumbido, somente. Então, é bom a nossa querida amiga procurar ajuda mesmo, médica, né? Automedicação é um crime, viu, Linda? Bom, tem mais um ligue-bante. Gostaria de saber o que é síndrome periférica e irritativa vestibular, desde setembro que eu estou com essa crise. Ô, meu Deus. Síndrome periférica. O que é essa síndrome? Esqueci tudo, Rafa. Isso é um diagnóstico do exame otoneurológico, aquele da água quente, água fria, que o pessoal reclama isso. Que não é água quente, né? É água 40 graus e a fria é 44 graus, 30 graus, dependendo do... da resposta da pessoa. Afoga o labirinto. Então, é assim. A síndrome irritativa, você está testando... Como é que eu vou explicar? Quando o labirinto está funcionando, o que ele faz? Nós temos uns reflexos que é medido pelo movimento dos olhos, tá? Então, o que faz? Se o labirinto, num movimento ou numa estimulação, ele responde, vamos dizer, a mais, ele está em uma hiperreflexia. Está irritado. Irritado. Então, se um lado está normal, o outro irritado, quando junta essa informação com um lado do outro, é aquela alucinação do movimento. A pessoa está com um desequilíbrio. Labirinto. Se, por outro lado, o labirinto, por exemplo, tinha um tumor lá, está comprimindo o nervo e o labirinto não responde. Ele está, como a gente chama, inibido, sem resposta. Há reflexo. Em vez de hiperreflexo, ele está naquele lado arreflexo. Também causa um desequilíbrio, mas é um termo, assim, usado. Para ela, é melhor ter uma síndrome com hiperreflexia do que uma arreflexia. Porque a arreflexia pode ser um tumor aí que está bloqueando todo o movimento do labirinto. As respostas que vão para o sistema nervoso central. Perfeito. Bom, a gente já volta falando mais sobre labirintite e atendendo você que ligou, mandou o torpedo SMS. Agora a gente vai para a última paradinha. Falando nisso, logo depois do intervalo, os destaques do Band Cidade, segunda edição e o Segurança, 24 horas. Agora, beijo, abraço e aperta de mão. Mãe, estou aqui na Band para dizer que você é a pessoa mais importante da minha vida. Feliz Dia das Mães. Te amo.